Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão de crédito que faltava na sua carteira anuidade grátis Bits Elo do Bradesco só está faltando o Bits, lançar o seu cartão de crédito com limite do próprio banco é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Bits, carteira digital do Bradesco, acaba de lançar o seu cartão Elo é sem anuidade, sem tarifa alguma estava faltando no Bits nós tínhamos o cartão pré-pago agora o cartão de crédito também seguindo as modalidades de outras carteiras digitais que nós temos no Brasil vamos conhecer o que tem de bom neste cartão Bits do Bradesco o cartão Bits é Elo internacional sem anuidade nenhuma ele traz a bandeira internacional e você pode usar no Brasil, fora do Brasil usar em carteiras digitais, usar em aplicativos, comprar pela internet e muito mais com Bits Crédito caso você queira retirar dinheiro dos cartões eletrônicos do Brasil, você pode no exterior também tem uma taxinha, 15 reais no Brasil e 25 reais no exterior ele traz a versão do Elo internacional na versão mais Elo mais internacional Bits tem todos os benefícios junto à bandeira Elo, Elo Flex onde você pode trocar os benefícios e adequar os benefícios da forma que você achar melhor para você dentro dos benefícios com o Elo Flex com esse cartão você tem desconto ao cinema Cinemark com 50% de desconto usando o cartão e no teatro Bradesco levando o cartão Bits pagando o ingresso com ele dá uma olhadinha na tabela de serviços do Bradesco Bits e no teatro Bradesco A renda mínima para o cartão é o salário mínimo atual. Além disso, você tem aí os benefícios do Elo Flex e ainda R$ 20,00 de bônus celular junto ao benefício do Elo Flex. Programa Use Elo. Você desbloqueia o cartão diretamente no aplicativo do Bradesco Cartões e Bradescar. O cartão é 100 noidade, sem marcar pela metade do preço. Você pode enviar o saque e pague em até 24 vezes, parcelar compras feitas no Brasil e no mundo, internet e bank, praticidade de segurança para você, até 40 dias para pagar suas compras, parcele a fatura do seu cartão Bradescar, altere senha do cartão com facilidade. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O cartão vem com a tecnologia Contactless por aproximação do Bandeira Elo, que é inovador. Poucos cartões da Bandeira Elo têm a tecnologia Contactless e o Beats vem com essa versão. Além do símbolo da Bandeira Elo ser bonito também para o cartão. Você pode baixar também o aplicativo disponível no Google Play e na Apple Store. Para quem não conhece o aplicativo Beats, a conta digital do Bradesco, eu vou mostrar para vocês. Veja. A conta rende 100% do CDI. Você pode adicionar dinheiro por boleto, por transferência bancária ou via Pix também. Você pode transferir também via Beats e via Pix também. Empréstimo pessoal, aqui a financeira é a Losango, tá? Empréstimos de R$500 a R$50 mil online, viu? Você pode simular aqui e verificar a possibilidade de ter o empréstimo disponível para você pela financeira Losango, tá? E também cadastrar o Pix caso você queira. Você tem aí no menu Beats a possibilidade da Raspa Beats e participar da promoção Raspa Beats. Quem sabe é ganhar prêmios com Beats, tá? São R$500 todos os dias com a Raspa Beats. Você tem aí também a Livelo, aqui junto ao Benefícios com Beats. Shopping Fácil, Get Ninja, Uber, Google Play, PS Plus, McDonald's e Playstation. Além de você também ter a possibilidade das redes sociais cadastradas junto aí com Beats, tá ok? WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter tá aqui também. Cobrar, tem aqui gerar boleto, superlink, QR Code, solicitar cobrança. Pagar, você pode pagar as contas aí de boleto, QR Code, transferir também. Em breve pagar funcionários. E terá cartões aí, no caso, o cartão aí do Beats. No caso meu aqui é um pré-pago, tá? Não é esse que eu mostrei pra vocês, o cartão virtual que eu estou mostrando pra vocês também. Em recarga de celular você pode cadastrar o seu celular, né? Claro, Vivo, Algar, Tim e Oi também. E lembrando que o seu dinheiro parado na conta Beats rende 100% do CDI também, tá? Então é uma possibilidade você ter dinheiro parado na conta, usar ela como uma conta principal e ter aí cartão de crédito, cartão pré-pago, cartão virtual. Caso assim você ache interessante, o cartão emitido pelo Bradescar, empresa do grupo Bradesco, ok? Pessoal, tá aí pra vocês mais uma novidade, cartão de crédito no Brasil aí, o cartão Elo Mais, internacional pela carteira Beats, carteira digital do Bradesco, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? José Ed Carlos, um grande abraço. José Luiz, um grande abraço. Web Knight, um grande abraço. Juliano Ferrão, um grande abraço. Tyson, um grande abraço. Joselito Júnior, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo, até o próximo e fique com Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto